Oh! F**k! Bota aí, tenta esfriar o ponto de... Juro meu Vamo a ver Opa! Opa! Fota! Oi! Go, 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 go! Go, go, go! Oi! Ai, Rafaela, oi! Aha! Yeah! Opa! Opa! Yeah! Woo! Yeah! Woo! Nice! Let's go! Ui! Que ventania! Que paisagem é aqui? O Castelo de Servanelo ali à frente Vou rebassar à esquerda! Vou rebassar à esquerda! É! 1,2,2,3. No! É! 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 Great traffic Oh Let's go Next one Will be a good one also Opa! Ali o Castel de Germaneu Vamos lá Vamos lá Vamos lá então Acho que o Rafa vai gostar Opa! 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 Ah shit! Merda! Vamos lá 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 Opa! 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 E aí, cara! Tão que você não possa dar aqui o dedão. Olha, tão que você não está lá. Tchau, tchau! 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 Opa! Who are you? Who are you? E ai! Opa! Bora! Opa! Opa! Ai do caralho! Vai! Não atras a queixar! Pois vai lá! Passou ali! Que bom preciso tirar os pés! Opa! Opa! Solzinho agora! Que espetáculo! Mas com o meio da chuva, ainda não choveu hoje! Opa! Ou melhor! Ainda não ponhamos chuva! Aqui onde estamos à tarde ainda não ponhamos chuva! Opa! Olha os braços! Olha os braços! Ai que caralho! Opa! Opa! Não sei se ele safou! Mas agora também conseguiu entrar para trás! Rafa! Opa! 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 Viemos dali! Do monte de Jerumelo! E agora estamos aqui no lassen volunteers! Já que esta queimada aqui a placa! Uma buradãzinha aqui à maneira! Vamos lá! Onde está Rafi? Acho que ele está parado naquela rua. Provavelmente parou na parede de pedra. Olha, mas isto não estava fácil porque está sol a bater. Mas da chuva da noite havia partes que ela perdeu o bom tração. Mas lá deu para controlar. E para estar a demorar tanto é porque correu mal. Tchau! Tchau! Tchau!